Estúdio FZR Na fé de joa, se nóis segue quebrando barreira Barriga já deu, não agora esquece, enrola o cabo Da XT preta, da XT preta É, eu vim do baixo, com meus formos, mas minha na hora Conquistei meu espaço, as que não encostavam Agora quer encostar do lado, o bonde conta forte Empilhar os patacos, superação a cada dia na quebrada Do gueto pro mundo ninguém entende nada Prosperidade e fé, nos mantendo de pé Protege de quem fé, a cada dia na quebrada Vem lá do fundão, onde nada foi fácil Mas Deus me ergueu a mão Me mostrou que quem persiste de verdade alcança Fortificou ainda mais a minha esperança Firmei os pés no chão e fiz girar o mundão Hoje a magrela é verrujada, ronca igual trovão E as paredes de madeirite se tornou mansão Só pra provar que o esforço se reverte em realização Nós faz acontecer E o treto tá jogado na Audi TT Se arruma fica lindo, eu tô passando Aê, sabe o tal do Guará? Eu vou levar os plaquês pra te dar prazer Eu tô na busca da melhora, moleque é foda A correria é constante, preciso das notas Aquele paco pra gastar, garopa e dólar Pra resolver os meus problemas e tirar a marola Ostentação é liberdade pra curtir um baile funk Com as bebê do lado, com sorriso no semblante Com o DJ Will, tupucando no alto-falante Vivendo o futuro muito mais do que brilhante Sucesso é caminhar e os maloca tá na pista No pique GTA, comendo várias bandida Só cola as cavalas e modelo bailarina Deixa nós fumaçar, meu plug é da Califa Vários vai invejar Nunca fortaleceu e quer vir me sugar Pousado no progresso que nós foi buscar Só Deus na minha vida pra me abençoar E pra me livrar, vários vai invejar Pare não se afoba, com dois pés na porta Desse jeito que a gente vai chegar Eu sei que os bicos se incomodam Com nossa vitória Sei que nossa história vai te abalar Já tô de cota nessas fitas Vê se se acredita Que eu nunca vi chegar sem batalhar Então acorda pra essa vida Sua vida de mentira Não vai separar sempre que papai vai sustentar Eu sou obrigado de novo Sou mais um tesouro Que está passando onde monstro passou Eu sei que eu sou mais um louco Louco pelo sonho Obrigado meu pai, o gigante acordou Superação a cada dia na quebrada Do gueto pro mundo ninguém entende nada Prosperidade e fé Nos mantendo de pé Protege de quem fé A cada dia na quebrada Do gueto pro mundo ninguém entende nada Prosperidade e fé Nos mantendo de pé Protege de quem fé A cada dia na quebrada Lá do fundão Onde nada foi fácil Mas Deus me ergueu a mão Me mostrou que quem persiste De verdade alcança Fortificou ainda mais a minha esperança Do gueto pro mundoisé dollar Por favor Do gueto pro mundo Legenda por Sônia Ruberti